Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestay, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, galera, eu tô trazendo aqui um compilado de algumas notícias, algumas informações pra que a gente não fizesse alguns vídeos picadinhos assim, que seria muito curto, beleza? Vou chamar vocês aí pra deixar aquele like já, se inscrever aí no canal pra você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui do canal, que é muito importante, beleza? E os links estão aí na descrição pra que você possa seguir as redes sociais e tudo mais. Bom, vamos começar então pela Amazon. Não é polêmica dessa vez, tá? Mas a Amazon, ela anunciou falando que já foi entregue todas as keys praticamente do Closed Beta, foi mais ou menos assim que ela falou, tá? Não foi com essas palavras. Mas já orientou aí todo mundo que já foi distribuída as keys. E também, caso você não tenha visto, quando você acessa a sua conta na Amazon.com.br, você tem lá na central parte de mensagens, tá? Então você tem uma central de mensagens na Amazon, que todas as mensagens da Amazon, geral, praticamente, você recebe por lá quando é notificado, né? Um newsletter, vamos dizer assim. Então você vai entrar lá na sua conta, você vai acessar a central de mensagens e você vai ver lá se você tem uma mensagem, um título de mensagem de e-mail falando assim, ó, jogue a versão de teste beta exclusiva e confidencial de Tron & Liberty no dia 10 de abril. Esse e-mail é o que te dá direito ao acesso ao jogo. Talvez você tenha um Gmail e no Gmail pra você aparece na aba promoções como Amazon.com.br. Ele não vai aparecer como Tron & Liberty, não vai aparecer como a sua chave Tron & Liberty, nada disso. Ele vai aparecer como Amazon.com.br e dentro vai estar essa, e o título vai ser Joga a versão de teste beta exclusiva. Se você tem Outlook, se eu não me engano, ele tá na aba Outros, tá? Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas só já informando, dá uma pesquisada por lá. Mas, todavia, a Amazon informou como que você pode ver essas mensagens. Eu vou deixar o link na descrição também pra você ir direto pra esse local, onde você consegue ver aí as mensagens da sua conta pela Amazon.com.br, tá? Lembrando, o Closed Beta, ele já fala o nome, ele é fechado e confidencial. E vai ser no dia 10, começa às 5 horas da tarde e vai ficar por 7 dias, tá? Esses 7 dias você não pode streamar, você não pode tirar print, você não pode fazer vídeo no Discord, você não pode fazer nada, cara. Porque se vazar alguma coisa, você pode ser punido por isso. A gente não sabe a punição, tem os termos da Amazon. Quando você entra, por exemplo, em um jogo, ou quando você baixa, pega, ativa lá a sua chave, praticamente, você já está praticamente assinando virtualmente, vamos dizer, que você já concorda em não fazer demonstração do jogo fora do período que está sendo mostrado ali, entendeu? Então, você não pode colocar nada do jogo online como eles estão pedindo. Justamente porque você pode até responder juridicamente qualquer tipo de problema aí que aconteça, tá? Então, evita isso pra que você não tenha uma dor de cabeça no futuro, beleza? Vai lá, testa o jogo, tira suas opiniões, suas conclusões, dê o feedback e fala aí o que você pensa sobre o Tron & Liberty para a Amazon. Porque daí, sim, a gente pode ter uma noção do que eles podem trazer de melhor pra nós aqui no Ocidente. Bom, outra informação que eu tenho pra vocês é sobre Onciuma. Pra quem não sabe, Onciuma está em beta teste também. A gente tem jogado aí em live, eu fiz um vídeo aqui, uma live aqui também. E agora eu estou informando vocês, eu estou sorteando 10 chaves de Onciuma do beta teste, tá? Por que eu estou sorteando chave? Porque o teste, eles têm ali mais de 10 milhões de pré-registros, tá? E eles não iam chamar todo mundo, eles talvez não conseguiriam chamar todo mundo. Então, eles estão fazendo leva-ondas de sorteio dessas chaves pra quem participa da comunidade. E também os criadores de conteúdo têm recebido chaves. Então, eu vou fazer 10 sorteios de chaves. Ela termina amanhã esse sorteio, tá? Então, tá aí na descrição também, é o link do Glean You. Você vai lá, acessa, faz lá os passos simples, segue lá as minhas redes sociais. E você vai estar concorrendo. Você vai receber essa chave aí pra você ativar e você vai jogar. Ele não tem um prazo definido ainda, pelo menos eu não achei uma data final desse beta. O jogo, ele talvez vai ficar aí 30, 40 dias aberto. Eles estão dando uma skin dentro do jogo. Pelo fato de você evoluir dentro do jogo, eles estão já pagando uma skin. É muito legal, o jogo foi feito em Unreal 5. Tá muito bem feito, tá? Vale a pena vocês conferirem. E eu acredito que vai ser bem divertido. Ele é um MMO Survival, não está em português ainda. Mas dá pra você jogar tranquilo no servidor NA. Então, as chaves pra você participar é o link do Glean You, que tá aí na descrição também. Eu vou deixar fixado nos comentários pra que vocês possam verificar certinho também. Outra informação agora é o No Rest for the Wicked. Eu já tinha falado pra vocês aqui sobre o jogo. Vou deixar um vídeo aí no card mostrando o que eu tinha falado sobre o jogo. A minha opinião também. Praticamente eu não joguei, mas do que eu vi, eu achei sensacional, surreal esse jogo. Ele não vai começar como multiplayer, mas ele vai trazer no roadmap dele uma versão multiplayer. Talvez um, dois, três meses pra frente. Mas ele vai abrir como acesso antecipado pago. Como eu já falei no vídeo, também eu acho que pode sair por 140 reais. Se for regionalizado, pode sair por menos. Então, fique atento a isso. Eles devem liberar o valor somente no dia 18 de abril na Steam. Qualquer novidade, eu informo vocês nas minhas redes sociais também pra que a gente possa ficar atento sobre isso. Eles estão dando aí uma skin chamada Seren Armor. Essa skin praticamente vai ser um presente pra quem fizer a compra do acesso antecipado. Então, como o jogo vem como Early Acts, você vai garantir essa skin já pro seu personagem. Lembrando, futuramente quando o jogo lançar, é provável que o jogo aumente o valor. Como já aconteceu com vários acessos antecipados. Então, aguarde aí no dia 18, na hora que sair o valor real em reais, na verdade na Steam, você dá uma conferida. Se você achar que é legal, vem aqui no canal, assiste os vídeos. Vou estar fazendo live stream. Então, a gente vai estar demonstrando várias coisas do No Rest for the Wicked. É um jogo muito bacana e eu acho que vocês vão curtir também, beleza? Agora, por final, uma notícia não muito agradável pra quem acompanha meu canal aqui. É sobre Core Punk. Artificial Core simplesmente relatou um novo delay. Nós teríamos aí no dia 23 de abril agora, até o dia 30 de abril, seriam 7 dias, de teste. Dia Alpha Teste. Que traria um ajuste do feedback que foi dado no teste anterior. Seria o Alpha 1, no caso. E aí, esse teste acabou ocasionando nesse delay. Justamente porque eles informam que eles não têm como revisar tudo, a parte de cronograma deles. Então, eles tinham que jogar mais pra frente. Eles precisariam de mais tempo. Mais tempo, desculpa. Pra poder refinar o conteúdo do jogo pro lançamento do Alpha 2, tá? Eles já mostraram algumas coisas, alguns ajustes. Fiz vídeo aqui no canal, se eu não me engano, falando sobre esses ajustes. Tanto que eles colocaram alguns clipezinhos, alguns videozinhos ali mostrando. Tem no site deles também. Mas é isso, rapaziada. A gente tá passando do dia 23 de abril para o dia 27 de maio. Com conexão pra junho, que vai ficar até dia 2 de junho. Então, é 27 de maio, 2 de junho. Nós vamos ter aí, então, o Alpha 2 do Core Punk. Infelizmente, pra quem estava aguardando. Eu estava me preparando pra fazer gameplay, pra fazer live, pra tirar dúvida do pessoal. Mas, então, isso vai ficar pra uma outra ocasião. É um pouco complicado pra nós que estamos aqui de fora. Porque a gente tá vendo chegar a Tron & Liberty, a Teresland. Vai chegar também aí, talvez, o Alpha do Ashes of Creation. Onde as pessoas vão estar assistindo e outros jogando, né? Então, vai poder ser streamado lá pra julho. Vai ter também um anúncio de roadmap do New World. Vem aí uma grande atualização do New World, talvez, pra julho ou pra setembro, né? Então, entre esse meio tempo, vai ter um grande update do New World. Mesmo que você não goste do jogo, mas vai chegar. Então, vai ter o público do New World. Então, o que eu acho? É complicado quando a gente tem adiamento em meio a fase de lançamento de jogos. Principalmente quando a gente tem jogos gratuitos, como Tron & Liberty, Teresland. E as pessoas, elas começam a se dedicar a esses jogos. E elas começam a não deixar uma guilda de lado. Não deixar um jogo de lado. Pra ir testar, fazer um teste, como é, no caso, o Quarry Punk, tá? Então, a gente tem muito problema com isso. Em relação à visão do mercado em si, como está andando. Porque esse ano, praticamente, foi jogo atrás de jogo sendo lançado, anunciado. Principalmente os survivals, né? Tiveram vários jogos, tá tendo ainda. Então, eu acredito que é meio complexo porque eu tenho receio, tá? Não por mim, mas eu tenho receio dos jogadores, das pessoas que estão aguardando o Quarry Punk há mais de anos. Estar com o pé atrás e falar assim, ah, não vou mais aguardar o jogo e vou largar a mão, sabe? E aí você começa a ter uma redução de público pra aquele jogo. Infelizmente. Mas, vamos ver o que tem pela frente, tá? Eu, provavelmente, vou estar lá no dia que lançar, em maio. Eu fico chateado porque, praticamente, eu estava com o cronograma pronto já pra fazer o Quarry Punk. Então, a gente vai ter que fazer uma nova agenda pra colocar nessa janela do Quarry Punk. E a gente não vai ter um MMO, um jogo, lançando nessa época, né? Então, a gente vai jogar outras coisas, a gente vai estar de olho em outras coisas, tá? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Vou deixar também o link deles aí, oficial, na descrição, falando. E lembrando, caso você queira participar do Quarry Punk, é interessante que você vá lá e se cadastre no site deles. Participe do fórum, comenta algumas coisas lá no fórum em inglês. Tenha participação também lá no Discord. Então, esteja lá no Discord, porque, às vezes, pode ser que a sua seleção seja feita pela sua participação, tá? Então, a gente não tem como saber ainda como que vai ser. Mas eles vão falar, próximo, ali, entre o dia 20 e 25, ali, eles devem falar alguma coisa de maio sobre a seleção de players para o Alpha 2. Enfim, era isso, tá? Falamos aí, então, sobre TronenLiberty. Falamos sobre Onciuman, que o link vai estar aí pra vocês participarem do sorteio. No Rush for the Wicked e Kory Punk, senhores. E aí, qual que é o seu hype? O que vocês têm achado de tudo isso? Vocês estão querendo, estão aguardando algum dos jogos aí? Eu não falei sobre o Tarisland agora, porque ainda não temos informações grandes sobre ele. Mas é o que nós vamos ter aí, mais pra frente, talvez. Então, é isso aí. Comenta aí embaixo, deixa sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Se você vai participar do TronenLiberty, se você vai participar do Onciuman, vai esperar também o No Rush for the Wicked, que chega agora dia 18. Nós vamos fazer uma cobertura legal aqui no canal. E também sobre o Kory Punk. Beleza? Comenta aí que eu vou respondendo vocês. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. A sua inscrição aqui me ajuda demais. Mesmo, de verdade. Vamos tentar fazer o canal crescer aí. Compartilha com seus amigos o canal. Manda lá pra aquele cara lá que curte um MMORPG ou algum jogo do gênero de RPG. E nós vamos estar aqui aguardando e fazendo conteúdo sempre. Beleza? Valeu mesmo. Um forte abraço pra vocês. Tudo de bom sempre. E até mais, pessoal. Tchau.